Música Bolos, luzes, guirlandas se multiplicam e a voz do Mestre Jesus canta nos corações balsamizando a dor dos infortunados que perambulam pelas ruas em busca da mão que eu ampare Assim será o Natal dos ricos e pobres dos felizes e infelizes em confraternização num abraço de amor Sem diferenças, sem discriminações Vem Jesus a nos felicitar para a festa cristã em pleno regozijo como filhos de Deus Meu telespectador, minha respeitada telespectadora unamos os corações e sintamos Jesus em nosso peito a pedir Ame com fervor o seu semelhante A luz do Natal ilumina o seu coração Deus nos recomenda seguir com o sentimento aliado para as ações das mãos a reforçar o coração Agora vamos ouvir os nossos amigos que mandam e-mails querendo saber mais de Chico Xavier Mas antes, saiba que você também pode nos enviar uma pergunta, sugestão ou comentário Então, entre no site da TV Mundo Maior e deixe a sua mensagem no espaço Fale Conosco do programa Cândido Assim que possível, responderemos as suas dúvidas nos próximos programas Eu tenho aqui comigo um e-mail da Neide Silva, que nos escreve de Fortaleza, Ceará Ela diz Olá, Sr. Rubens Meu nome é Neide, sou de Fortaleza, Ceará Nesse final de ano, minha família sempre comemora o Natal daquele jeito tradicional que quase todos fazem com ceia, presentes e brincadeiras Eu tenho curiosidade de saber como Chico Xavier celebrava o Natal Feliz Natal a todos Chico sempre comemorou o Natal reunido com a população dos bairros de Uberaba Onde ali se formavam filas extensas para estarem junto ao Chico recebendo alimentos, roupas, guloseimas e brinquedos para os seus filhos Em muitos casos, acompanhados por importância de valores diferentes que só o Chico sabia da necessidade de cada um Assim ele amparava os mais necessitados Aproveitando essa despedida eu quero desejar a todos os nossos telespectadores que o Natal seja um a mais em suas vidas para o regozijo dos vossos corações ao encontro de Jesus Tenham todos um feliz Natal e um ano novo cheio de luz, paz, amor e alegria Fiquem com Deus A vida sem ideal é trilha na contramão Dificuldade e perigo seguindo sem direção Cornélio Pires, Chico Xavier Cornélio Pires, Chico Xavier E depois do gondú declaration de Vincent Yageti e agora A vida seminação Seja solfeitos A vida sem eigenlijk A vida sem